A gente vai falar agora de um grande parceiro da Érica, que é a Marmoraria Ariston, que fez um trabalho, assim, relevante, né, aqui no apartamento. Tem mármore para todos os ambientes, para todos os lados e para todos os gostos, né? E vamos começar falando um pouco desse painel de mármore que você usou aqui no Living. É, o painel de mármore foi aquilo da brincadeira da mistura dos materiais, né? Ficou chiquérrimo, né? Ele tem uma, ele é envolvido pela madeira, natural, e aí vem o mármore na vona, né? No centro, como o grande chamariz ali da estante, que recebe a televisão, né? E da Ariston, você também tem todo o piso aqui do Living, né? É, a Ariston, ela fez todo o piso, a escada que ficou lindíssima, foi super trabalhosa, o lavabo, né? As bancadas, né? As bancadas de lavabo, bancadas dos banheiros, lá em cima nós temos a bancada de Onyx, né? Que é da churrasqueira? Da churrasqueira. Então, a Ariston teve um papel, assim, quase que fundamental no apartamento. Você tem a bancada de pia, da cozinha, de lavanderia? A bancada da pia das cozinhas, que são em Sileston, os banheiros que são todos no Prime Branco, né? Eles fizeram aí 90% do apartamento, né? Papel fundamental, uma parceria de longa data e de muita confiança. E o trabalho de mármore, ele aparece muito nas obras, né? E o mármore bem colocado, a pedra bem escolhida, é um resultado espetacular. Esse é um dos diferenciais deles, né? Eles permitem que a gente vá junto, escolher o lote da pedra que a gente quer. Então, aí a gente escolhe a dedo, minuciosamente. Então, o resultado é esse, né? Não tem como não sair bonito. Eles têm uma equipe de colocação impecável, que é fundamental para uma empresa de mármore, né? Se você... não adianta você ter uma pedra maravilhosa e não saber colocar. Geralmente, quando você chega aqui, você vê um mármore bem colocado, você fala, bom, esse aqui é bom. É, eu acho que aí a base toda é a confiança. É você estar trabalhando com parceiro de confiança, né? Eles estão comigo já há muitos anos e é um parceiro que a gente não troca. Porque quando você acerta em tudo, né? É um parceiro que acerta em tudo. Desde o atendimento, as medições, até as definições, ajuda a definir os materiais, né? Traz novidade, traz coisa bacana. Então, é um parceiro de confiança, né? Está sempre pronto para ajudar, para resolver os problemas. E aí E aí Obrigado.